O nosso programa Conexão RN pela TV União está aqui no maior São João do Mundo, na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. O ano é 2014 e você vai conferir agora aqui no programa Conexão RN, olha só, alguns momentos aqui no Parque do Povo, onde acontece o maior São João do Mundo 2014 e a TV União, de forma exclusiva, faz para você essa cobertura. Alô gente boa, estamos começando o programa Conexão RN pela TV União, a partir de agora o nosso programa Conexão RN hoje bem diferente, aqui no Parque do Povo, no maior São João do Mundo, na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Parque do Povo, ano 2014, o programa Conexão RN começa agora, olha só, mostrando, mostra para a gente aqui, essa aqui é uma catedral, digamos assim, como se fosse uma catedral no meio do Parque do Povo, montada exatamente para as pessoas que vêm para cá. Você é de onde, meu amigo? Campina mesmo. Campina mesmo, Parque do Povo, São João, para Campina, é sempre uma alegria muito grande, né? É grande a festa, esperamos cada vez mais as pessoas virem até Campina, para comprovar o sucesso que está já consumado, aqui o grande São João do Campina Grande. Qual é o seu nome? Edson. Edson, obrigado Edson, boa noite para você. Valeu para vocês também. Tá aí galera, pessoal aí, realmente já curtindo o Parque do Povo, no maior São João do Mundo, e vamos conferir um pouquinho agora, para você agora, na tela do Conexão. Maravilhinho de Gorete, eu vim aqui, vamos embora para cá, vamos mostrar aqui como é esse país. Eu quero ver vocês na palma da mão comigo aí, ó. Põe nesse coco, não vadeio mais. Vamos lá. Põe nesse coco, não vadeio mais. Vocês. Bote de bola, vamos lá. Põe nesse mocha. Põe nesse coco, não vadeio mais. Pagaram o meu dinheiro, derramaram o gás. Meu amigo. Põe nesse coco, não vadeio mais. Vocês. Pagaram o meu dinheiro, derramaram o gás. Põe nesse coco, nesse coco. Põe nesse coco, não vadeio mais. Pagaram o meu dinheiro, derramaram o gás. Põe nesse coco, não vadeio mais. Pagaram o meu dinheiro, derramaram o gás. Põe nesse coco, não vadeio mais. Pagaram o meu dinheiro, derramaram o gás. Agora na palma da mão, é. É dança de dois tempos, é assim, ó. Aplausos 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 Os produtos Vitacero Encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte Exige o melhor Produtos Vitacero Um sabor irresistível Ligue Zolve O supermercado Ligue Zarb coloca em campo seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa Driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarb, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza. Porque aqui, todo dia, é dia de economizar. Venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão. Ligue Zarb com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damaceno Centro Caicó. Telefone 3417 1588 Vem! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Minuto V2, seu canal oficial de informações e dicas da internet, aqui na TV União. Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Minuto V2, o seu programa oficial de dicas e informações na internet, aqui todos os sábados, na TV União, com mais novidades, como no programa de hoje. Confira! Bom pessoal, quem nunca ouviu falar de vilão? Você já deve ter ouvido falar de muitos vilões. Seja na vida real, na arte, nas novelas ou no cinema, a internet também está cheio deles. A grande dica que o Minuto V2, na edição de hoje, vai trazer para você, são formas de como você baixar programas, alguns aplicativos úteis para o seu dia-a-dia, evitando a presença desses vilões no seu computador, no momento que você opta por alguns downloads. Acompanhe conosco. Bom pessoal, inicialmente, simulando uma situação real, onde você, no seu dia-a-dia, precisa de alguns aplicativos, programas úteis, seja para controle de sua atividade profissional, seja controle de orçamento familiar, planilhas financeiras, principalmente alguns arquivos para que você possa converter vídeos, arquivos em áudio. A necessidade básica é de você buscar sites onde esses programas existam e lá você faz a opção do download para o seu computador. O grande problema é que, naturalmente, você tem sites e sites para poder fazer esse tipo de operação. O que mais nós observamos no dia-a-dia, nas operações de atendimento e assistência técnica dos nossos clientes da V2Net, são problemas relacionados à perda de percepção de velocidade, do qual você, como cliente, tem no seu dia-a-dia, ao, depois de baixar programas, sentir que, curiosamente, alguma coisa de errado está acontecendo, quando você faz procedimentos diários e rotineiros e ali tem alguma percepção de perda de velocidade. Algumas das causas que podem provocar esse tipo de problema, está no ato do download desses programas em sites públicos, como esse, onde você tem uma infinidade de opções para baixar um arquivo, por exemplo, um programa como o PDF, um editor de texto. Então, você pode escolher diversas opções, mas aí é que está o problema. Nesses sites públicos, geralmente, alguns desenvolvedores desse tipo de programa fazem compartilhamento de outros programas que nós chamamos programas carona, em que você automaticamente os baixa no seu computador, muitas vezes sem saber, naquelas fases de aceite, onde você aperta o botão de acordo para prosseguir o procedimento, e aí vem uma série de, em média, quatro a cinco programas que você não usa, e lá eles se atualizam no seu dia a dia, presumindo que você um dia vá utilizá-lo. Mas como nunca vai fazê-lo, eles tomam sua banda de internet para fazer essa atualização a cada momento que você se conecta junto ao seu provedor. A nossa dica, então, pessoal, é a seguinte, se eu quiser baixar, por exemplo, o mesmo programa como o PDF, eu procuro o site do Google, lá digito o meu programa como PDF Site Oficial, automaticamente ele vai carregar essa opção, você então vai clicar na opção do site oficial desse programa, e lá ele vai baixar exatamente o site oficial do desenvolvedor e do criador, que é o Adobe Brasil. Ao clicar no Adobe Brasil, você será direcionado perfeitamente para o site do criador, onde, obviamente, você não terá esse problema de receber programas carona, esses inúteis que você visualiza em sites coletivos, porque o site é próprio do criador e do desenvolvedor desse programa. Obviamente que você terá a opção da versão gratuita ou da versão paga, mas sem grandes prejuízos para a sua máquina, para a sua perda de velocidade. Então, resumindo, pessoal, é evitar sites de busca pública de programas diversos, vá ao Google, digite lá o nome do programa, ao lado, site oficial, ele vai te dar a opção do criador do programa, e lá você consegue com segurança baixar o programa que você precisa, sem a perda de velocidade, percepção de desempenho de internet, causado por programas extras que ocupam espaço no seu computador e que você nunca vai utilizá-lo. Essa é a dica da semana do nosso Minuto V2Net, onde convidamos para que no próximo programa acompanhe mais novidades conosco. A todos, um excelente final de semana e uma boa tarde. Voltamos com o nosso programa Conexão R&D, aqui pela TV União, para todo o estado do Rio Grande do Norte, após o intervalo, sempre nome, na Mara França, Casa Bela, vivendo o maior São João do Mundo 2014. Olha só, o local é conhecido como a Ilhas do Forró, e essas Ilhas do Forró ficam espalhadas aqui no Parque do Povo, em Campina Grande. Você vai conferir agora, o programa Conexão R&D agora, olha só, Ilhas do Forró. Vamos curtir então! Música Manda prender, o ciúme quer matar A saudade quer doer, a cabeça quer pensar Mas o amor só é pra você, quando bate o coração Manda prender, o amor vai ser, a saudade quer aprender O ciúme quer guardar, a saudade quer doer, a cabeça quer pensar Mas o amor só é pra você, eu vou dar pra esse velhinho aqui, viu O cara tá fazendo um miudinho, é assim Você chegou bem, viu, no meu olhar Parecendo um bicho mocinho, quer me gustar pra enxergar Junta a cara de boleira, abri uma porta pra você, tá Agora já não tem mais tempo, a jovem ia já ver pra você, não é O nosso programa Conexão RN continua circulando pelo Parque do Povo No maior São João do Mundo, aqui em Campina Grande Pra você em Natal, nos assistindo pela TV União Do aqui ao lado dessa grande profissional do rádio Que é a Calilco, da 93, Campina Grande FM E fala pra gente, como comunicadora, como pessoa que conhece perto São João de Campina, o que é pra você cobrir mais um ano Mais um São João de Campina, Calilco Boa noite Boa noite, antes de mais nada, falar da minha satisfação Em poder ter a oportunidade de conversar com você Cardoso, todo o pessoal que tá aí no Conexão RN Bom, eu já tô há 18 anos fazendo a cobertura do maior São João do Mundo Pela Rádio Campina Grande FM E a cada ano que se passa, é sempre uma renovação Porque assim, a gente recebe turistas Pessoal que vem de outras cidades, de outros estados, assim como você E até mesmo de outros países E eles ficam encantados quando chegam até o Parque do Povo Que vem a estrutura, que vem a cidade cenográfica Então pra mim, a cada ano é sempre um crescimento renovado E aí, parece que a cada ano tem um quê a mais, né? O São João de Campina, principalmente aqui na área do Parque do Povo Parece que tem um brilho a mais a cada ano que se renova Sem dúvida nenhuma A gente tem até a própria rádio, a estrutura que a gente traz A gente tem a oportunidade de trazer forró ao vivo pro pessoal curtir E a gente coloca aqui na Vila da Imprensa E o pessoal vem pra cá E como eu falei, tem sempre pessoas novas Então a gente tem sempre o que mostrar E o Parque do Povo em si Tem sempre uma inovação aqui e ali Que é pra dar esse gostinho especial Pra que o pessoal possa ficar aqui todas as noites Literalmente pegando o sol com a mão E a Caleuca é radialista da 93 A mais potente emissora FM do Nordeste, viu? E quantos anos de rádio já, Caleuca? Olha, aqui em Campina Grande eu tenho 18 anos de rádio E antes eu trabalhei um ano lá na Serra Branca FM Que faz parte do mesmo grupo de comunicação Então assim, eu nasci no rádio, viu? 19 anos já nasci, meu primeiro choro já foi no microfone Mas enfim, brincadeira Eu comecei realmente muito cedo E já 19 anos praticamente estou completando agora Em 2014 de rádio Mas o nome é artístico, Calilco ou é nome mesmo de batismo? Então, minha cidade, eu sou de Serra Branca, no Cariri, Paraibano E minha cidade tem uma característica bastante interessante É porque lá nós temos nomes bastante diferentes O meu nome é realmente Calilca Volle É nome de batismo, como se diz É o nome árabe Calilca é o nome árabe Volle é o nome italiano E assim, é característica nossa Se você chegar na minha cidade Você vai encontrar nomes assim Dos mais variados possíveis E nomes assim que você, meu Deus do céu Onde foi que encontraram? É realmente diferente Mas o meu é de batismo Não é nome artístico, não Obrigado Calilca Grande comunicadora Campina Grande FM Do Parque do Povo E aí manda um recadinho Para quem está assistindo a gente em Natal Em Caicó Que é a cidade onde a gente reside No interior do estado Para vir participar Fica acabando o finalzinho Já do São João Mas em 2015, né? Sem dúvida nenhuma Bom, eu quero mandar um beijo muito grande Agradecer pela sua presença aqui conosco Ter vindo até a nossa barraca Da Campina Grande FM Quero mandar um beijo muito especial Para todo o pessoal do Rio Grande do Norte Que é um estado que eu adoro Vez por outra Eu estou sempre em Natal Que é uma capital sensacional Do meu coração E mandar um beijo muito grande Para todos de Caicó Que é uma cidade que tem crescido A cada ano que se passa Tem sempre alguma coisa lá bacana Que chama realmente muitos turistas E deixar um beijo muito grande A todos que estão assistindo aí O Conexão RN Agradecer e fazer o convite Se não tiveram a oportunidade De vir em 2014 Que se programem Para que em 2015 Você possa convidá-los também Para que a gente possa vir Curtir o maior São João do Mundo Então um beijo muito grande Como eu sempre digo Paz e luz Sempre Parque do Povo No maior São João do Mundo E a TV União Fazendo a cobertura Para você aqui Direto de Campina Grande Intervalo é muito rápido Daqui a pouco voltaremos Com muito mais Para você É o programa Conexão RN Direto aqui No maior São João do Mundo No Parque do Povo Em Campina Grande No estado da Paraíba Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero Um sabor irresistível O supermercado Ligue Zarb Coloca em campo O seu time da economia E vem com tudo Neste ano da Copa Driblando a concorrência E marcando um golaço de ofertas E preços baixos Para você vibrar de alegria Na hora de fazer as suas compras Aproveite as ofertas do Ligue Zarb Que tem a terça do pão Quarta da economia Quinta das frutas e verduras Sexta da carne E sábado da pizza Porque aqui todo dia É dia de economizar Venha para o Ligue Zarb E faça parte desse time campeão Ligue Zarb com alto serviço de carnes Açougue próprio E panificadora Rua Joel Damasceno Centro Caicó Telefone 3417-1588 Vem! Rádio Com falando Alguém já escuta? Locação, instalação e manutenção De equipamentos de rádio comunicação Sinalizadores de giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos a Rádio Com Atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está há sete anos No mercado Ok? No segmento de rádio comunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também do marketing E assim Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 De Até dentro Do rádio amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca Rádio Com Voltamos com o nosso programa São João do Mundo Em Campina Grande Na Paraíba Música Hoje me canta Sem poder Mais uma estação E alegria no coração Minha vida é nova Nesse país Pra ver se um dia Eu descanso feliz E aprendo recordação Nas terras Onde passei Dando bem Dos serpões E dos amigos Que lá deixei Que lá deixei E um mar e terra Inverno e verão Nós com um sorriso Mostra a alegria Mais alegria E a saudade No coração Lá uê 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 Agora vocês Lá uê Lá uê Lá uê A canção da estrada Lá uê 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 Luiz Gonzaga Seu Luiz Foi a grande influência Grande referência pra mim Meu pai aprendeu a tocar Sanfone com o irmão Adotivo de Luiz Gonzaga Que foi criado por Santana Em Januário Voltou Lá pro Exu Conheceu meu pai Em Salveiro Em Pernambu Os dois fizeram amizade E a sanfone Entrou na minha casa Dessa forma Depois Meu pai aprendeu o suficiente Pra me passar algumas coisas Também A vida foi ensinando E os encontros Desses encontros Tem um Que é especial pra mim Que foi A minha amizade Por muitos e muitos anos Com o seu domínio de morais Domingo de luz Que se apresentou Tantas e tantas vezes Aqui nesse pau Luiz Gonzaga Eu sempre dizia pra ele Na sala que era muito sério Mas Eu fui no fundo Todo gênero E o que ele sabe Muito assim O tamanho do trabalho O tamanho da influência Que o exerce Sobre Que o exerce A minha amizade É uma filha E a minha amizade Que o exerce A minha amizade Agora a gente precisa Mais a amizade Para você também Para a saudade Que o exerce Muito bom É da nova Um abraço Estou nos braços Da paz Sobre Domingo Ei Campinas Opa Tô com saudade Do meu desejo Do meu desejo Do meu saudade Do meu desejo Do meu olhar Carinho Do meu abraço Gostoso E passear No teu céu É tão difícil Ficar Sem você O teu amor É gostoso Mas O cheiro Me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços Estou na frente Pensamentos Que a amizade Vai buscar Vamos lá Amém. E assim chegamos ao final do programa Conexão RN pra hoje que foi a direto aqui do Parque do Povo em Campina Grande no Estado da Paraíba. Pra você, muito obrigado, próximo sábado e sairemos de volta pra mais um programa Conexão RN. E você fica um pouquinho aí então, aqui direto no Parque do Povo, no Mostro João do Mundo em Campina Grande. Vamos curtir um pouquinho então. É tão difícil ficar... E aí E aí E aí E aí